Aqui da redação da TBN, o seu canal de notícias, pessoal olha, trabalhadores da empresa Prestígio, mais precisamente motoristas e monitoras, estão, segundo eles, entre três meses e há cinco meses sem receber salário. Nós estivemos no local, acompanhamos o dilema vivido por essas pessoas, que segundo informações chegaram às cinco da manhã no escritório da empresa, onde se encontram até este momento, conforme você vê aqui nas imagens da TBN, muita gente, aproximadamente 40 pessoas, inclusive criança de dois anos, três anos, à espera do recebimento. Segundo informações aqui dessas pessoas, foram informados hoje, logo mais cedo, que o pagamento sairia hoje, mas agora, já no final do dia, por volta das cinco da tarde, ainda não tinha saído o pagamento desses servidores, desses trabalhadores, dessa empresa que atende o governo do Estado, do transporte escolar, transportando alunos da região de Jacinópolis, Rio Pardo e também aqui do município de Buritis. A nossa equipe esteve no local e ouviu depoimento de monitoras que trabalham, mãe de família e estão agoniadas, desesperadas com a falta do pagamento. É muito difícil, né, ficar cinco meses sem receber e eu tenho filho e nós devem mercado, um monte de coisa. E está muito difícil para nós, nós trabalhamos porque nós precisamos. E toda semana eles falam, não, nós vamos pagar, não vai pagar, vai passando, vai passando e nada. E nisso nossas contas só vai atrasando. Estamos todos aqui para receber e até agora sem nenhuma previsão de pagamento. Tem funcionários aqui que chegou cinco da manhã, como todos estão vendo aí. Tem crianças, muitos não almoçaram. E nós estamos aqui, não só eu, mas eu falando em nome de todos os funcionários, que nós precisamos de uma solução para esse problema, porque a empresa não paga em dia dos funcionários. Há três meses atrasado já com os salários. Pessoas que só vivem disso, estão passando apurados e não dão satisfação para a gente. Estão, não dá notícia até agora se vai pagar, se não vai. Mães com crianças, crianças pequenas. É até uma falta de humanização da parte deles, porque não dá um parecer para a gente sobre essa questão. Salário atrasado, funcionário está aqui desde as cinco da manhã, muitos, oito horas. Eu mesmo cheguei nove horas da manhã, estou até aqui, até agora, sem receber. Então esse é o nosso motivo, que a gente quer uma solução para isso. E fora que os alunos estão nos sítios parados, não tem transporte para vir, por causa disso, quando não é uma coisa, é outra. Então agora o momento é sobre o salário. Nós não recebemos, estamos aqui para receber e nós queremos que isso se resolva o quanto mais rápido possível. Segundo as monitoras que falaram aqui, entre três meses e cinco meses sem receber salário, foi nos confirmado esta notícia, esta informação. Mas logo após, ao chegarmos aqui na redação da TBM, fomos contactados pela empresa ou por pessoas que trouxeram informações da empresa, disseram que não procede a informação que tem cinco meses, de três ou cinco meses sem receber. Segundo o porta-voz da empresa, a pessoa que trouxe as informações, segundo está dois meses sem receber, por quê? Porque o governo do Estado não mantém a regularidade no pagamento. Segundo a empresa, o governo chega a pagar até 60 dias após a prestação do serviço. E que no dia de hoje, sobretudo terça-feira, o dinheiro teria sido pago pelo governo na conta da empresa, mas não estava liberado para efetuar os pagamentos. Enquanto isso, os moradores, trabalhadores que atendem o Estado, os alunos dessas regiões, estão lá com a perspectiva de passar a noite aí de frente o escritório da empresa. É uma situação bastante complicada e vamos aguardar para ver. Vale lembrar que essa empresa, Prestígio, teria encerrado o contrato no dia 31 de julho, mas por uma ordem judicial, ela teve que retomar a atividade até que o governo faça o processo do certame de SIT, uma nova empresa, para continuar atendendo a essa comunidade escolar. É esse o Nascimento, aqui da TBN Notícias.